Fala pessoal, fala pessoal, vamos nessa, vamos atualização das informações do Internacional. Eu tenho muita coisa para conversar com vocês, muita coisa para conversar com vocês a respeito dessa fiasqueira da vergonha que o Internacional fez no Clássico Granal de ontem. O treinador tem que ser demitido? Quando? Como? Presidente Alessandro Barcelos. E agora? Cadê a intervenção da direção para esse monte de decisão equivocada? O treinador é tão limitado quanto está aparecendo? Os jogadores já desistiram do treinador, a declaração do Edenilson depois do jogo ontem foi muito forte. O time do Inter é um divã, o jogador que está com um problema psicológico tem que aparecer no time e o preparo físico, todo mundo morto aos 25 minutos do primeiro tempo. Vamos falar sobre tudo isso? O técnico do Inter foi engolido pelo técnico do Grêmio. Vamos falar sobre tudo isso, tem muita coisa para a gente conversar. Antes, eu quero que vocês baixem o aplicativo da OneFootball, nosso parceiro aqui do canal. Esse aplicativo é o seguinte, é o melhor aplicativo de futebol do mundo e é de graça, não custa nada. Tu tem que baixar pela descrição do meu vídeo de graça, que não custa absolutamente nada. Tu vai ter campeonato alemão de graça na tua tela exclusivo, francês também. Tu vai ter notificações do teu time sempre que tiver uma notícia importante. É muito bom. E para mim a melhor coisa é o minuto a minuto dos jogos. Tu clica em cima do jogo quando ele está acontecendo, ele te dá tudo o que está acontecendo. A atualização mais rápida, posse de bola, cartão, tudo. Tu acompanha tudo no mundo inteiro. Cara, é de graça. Baixa aqui pela descrição do meu vídeo, tá bom? O Internacional ontem fez a torcida do Inter passar vergonha porque foi engolido pelo Grêmio. Os colorados hoje não têm nenhuma argumentação com os grêmistas. Nenhuma, nenhuma. O Inter foi pior que o Grêmio o jogo todo. O Grêmio mereceu vencer. Arbitragem não teve problema nenhum. O técnico do Inter foi engolido pelo técnico do Grêmio. Então acabou a desculpa do pouco tempo de trabalho. O técnico do Grêmio está há três semanas aí. Três semanas. Né? Então acabou essa desculpa. O técnico do Grêmio fez dois movimentos no Granal no jogo. Dois. Um no primeiro tempo avançando as linhas e engoliu o nosso meio campo. Porque o nosso meio campo é uma porcaria nesse esquema. Porque só tem dois jogadores e eles botaram cinco no meio campo. E no segundo tempo ele avançou os laterais e o Inter se perdeu todo. As substituições... O treinador do Inter é incrível. Ele não consegue ler jogo. Ele não consegue ler jogo. As soluções de ir durante a partida numa adversidade dele são terríveis. Além de não coibir o que o Grêmio fez de modificação ontem, as substituições do técnico do Internacional são inacreditáveis. Ele bota o Yuri Alberto, que era para ter colocado antes, quando o Grêmio tinha se jogado para tentar empatar, coloca depois. Ele coloca o Caio Vidal no time para provar o seu erro do Caio Vidal não estar jogando. O Caio Vidal em cinco minutos fez mais do que todo mundo estava fazendo. Ele coloca o Praxedes na ponta esquerda. O único fiozinho de sustentação do meio campo do Inter ontem era o Nonato. Ele tira o Nonato para colocar o Marcos Guilherme. Olha, eu vou dizer para vocês, foi uma das atuações mais aterrorizantes que eu vi de um treinador do Internacional durante uma partida. O técnico do Inter tem se mostrado limitado e teimoso, e teimoso. Ele escala o Zé Gabriel e ele disse na coletiva ontem que o dia a dia é que escala o jogador. Mas que dia a dia? Eu, quando vejo um show dos Rolling Stones, eu não quero saber o que eles ensaiaram na semana. Eu quero saber do show. Não importa. Se o show for ruim, é ruim. O Zé Gabriel vai mal em todos os jogos. O Marcos Guilherme vai mal em todos os jogos. Não me interessa o que eles estão treinando durante a semana. Porque no que interessa, que é o jogo, eles vão mal. Então eles não podem jogar. Não pode ser opção. Aliás, o Marcos Guilherme está mal há um ano e continua sendo escalado. E ele está com problemas psicológicos, sabidos problemas psicológicos. E isso está afetando o futebol dele. O Palácios também. Os problemas psicológicos estão afetando o futebol deles. Por que ele joga? O time do Inter não é um divã de psicólogo. O time do Internacional não é uma consulta de psiquiatra. Desculpa. Eu respeito os problemas pessoais que todo mundo enfrenta, mas resolvam fora do time. Se não está rendendo, não pode jogar. E outra coisa, cadê a direção para fazer a intervenção? Os dirigentes do Internacional são fãs do treinador. Quero saber se eles são chefes. Chegar para o treinador e dizer, olha aqui, Zé Gabriel e Marcos Guilherme, tu não bota mais. Por quê? Está lesando o patrimônio do clube, deixar o Caio Vidal no banco. Caio Vidal é um jogador para tu vender por 30 milhões de euros lá adiante. Mas se ele não jogar, não vai vender. O Yuri Alberto não está jogando, já o tirou da Olimpíada. Embora ninguém vai confirmar isso. E aí? A torcida do Internacional presente na minha live ontem, quase que em uníssono, queria a demissão do Miguel Alain Ramiz. Não tem que demitir essa semana. Demitir em semana Grenal, não tem que demitir. A última vez que nós demitimos um treinador na semana Grenal foi o Diego Aguirre. E aí tomamos cinco no Grenal. Essa semana não, desestabiliza. Mas semana que vem, se não acontecer um milagre a partir de agora, milagre, né? Da água para o vinho. O Inter jogar o jogo do ano contra a Olimpia e ganhar, virar o jogo contra o Grêmio no final de semana. Vamos combinar, essa não é a tendência. E aí, presidente Alessandro Barcelos, deu. Já era Miguel Alain Ramirez. Ah, mas o projeto é a longo prazo. Não tem projeto a longo prazo, presidente. Projeto a longo prazo só se justifica se o curto e médio prazo tiver dando resultado para chegar a excelência lá a longo prazo. Não tem cabimento, não tem desculpa. O técnico do Grêmio que engoliu o Miguel Ángel Ramirez ontem, está há três semanas no cargo do Grêmio. Acabou a desculpa de pouco tempo de trabalho. É que o técnico do Grêmio repete time, né? O técnico do Inter deixa o Patrick fora de um jogo porque não é o adequado para enfrentar um adversário. Deixa o Edenilson fora de outro jogo porque não é adequado para enfrentar um adversário. Aliás, o Edenilson ontem saiu do jogo dizendo que o Inter estava muito exposto. O Edenilson fez uma crítica tática. E tem muita gente que acha que o grupo não abraçou a ideia do treinador. Eu não sei, eu não condenaria porque a ideia do treinador é muito confusa. O que o Praxedes vai pensar em ser escalado para jogar na ponta esquerda? Como é que vai abraçar o Maurício na ponta esquerda? Como é que esse grupo vai entender o propósito desse treinador? Que é tudo atrapalhado. Existe uma diferença entre ser inventivo e ser inventor. Inventivo é você surpreender as pessoas com boas soluções. Inventor é você tentar inventar a roda. O técnico do Inter tem sido o inventor. Ontem foi patético, taticamente, o Internacional. E fisicamente também. Essa é outra coisa. Eu disse depois do último jogo que tinha me ligado à luz de alerta. O Inter ontem, o Internacional ontem, babava na gravata de novo. O Inter está mal fisicamente. O Inter deixou embora o Cristiano Nunes, melhor preparador físico do Brasil, porque o Mar exigiu que viesse seu preparador físico. Mais uma vez, um preparador de fora do Brasil que não entende a realidade do futebol brasileiro. Nosso calendário. O Miguel Lamares ontem justificou a atuação do Inter porque estavam cansados que não tem como jogar um jogo a cada três dias porque as pernas pesam. Ele não sabia que o calendário brasileiro era assim? Não disseram para ele que era assim? Outra coisa, está todo mundo jogando uma vez a cada três dias. Aliás, o Grêmio jogou dois dias depois que o Inter na semana passada. O Inter teve dois dias a mais de descanso que o Grêmio. E o Grêmio voava no final do jogo e nós se arrastando. O trabalho é ruim. E eu quero aqui deixar o recado ao presidente do Internacional, ao presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. É hora do senhor provar, presidente, se o seu plano de governo é para manutenção de poder ou se é para atender os anseios da torcida e especialmente dos sócios que votaram no senhor e o eleger presidente do Internacional. Se o senhor pode admitir o erro, caso tiver que admitir o erro. Eu vou repetir. Se não acontecer um milagre essa semana, o que é milagre? O Inter fazer a partida do ano contra o Olímpia e ganhar lá, fazer uma virada histórica contra o Grêmio. Segunda-feira tem que demitir o Miguel Lamares. Isso é o que a torcida do Inter quer nesse momento. A torcida do Inter não é a turminha lá do Twitter que está montada para passar pano em tudo. A torcida do Inter é 99% que neste momento está indignada e envergonhada. Então pense no torcedor, presidente Alessandro Barcelos. Pense no torcedor. O momento é crítico, vexatório e constrangedor. O trabalho desse treinador não deu certo até agora. E eu acho muito difícil que dê certo. Eu estou decepcionado com o Miguel Lamares, que tem se mostrado um treinador limitado. Limitado. Vamos ver. Valeu.